Oi galera, seja bem-vindos ao Dando Miniaturas, eu sou o Murilo e hoje vou mostrar para vocês um recebidos que a gente teve da empresa Lincolns e eu vou mostrar aqui para vocês, antes de tudo se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e tamo junto! E aí galera, estamos aqui com recebidos que a empresa Lincolns mandou para a gente, a gente estava pesquisando um produto para limpar nossas miniaturas e os colecionadores nos indicaram a cera de carnaúba da marca Lincolns, então a gente entrou em contato com eles, a Marília atendeu a gente muito bem falou que ia enviar um produto deles para a gente usar aqui nas nossas miniaturas e eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o que eles enviaram o pessoal atendeu a gente muito bem, muito atenciosos, com bastante atenção, trataram a gente com muito carinho vamos abrir aqui para ver o que eles enviaram para a gente a caixinha aqui vou tirar aqui vou tirar aqui, botaram uma borrachinha para proteger enviaram para a gente esta cera que todos os colecionadores indicaram para passar nas miniaturas que falaram que é muito boa, a gente vai testar ainda ela é a cera automotiva de carnaúba é... prêmio Lincolns é... 30% de carnaúba aconselharam a gente a usar ela, falaram que é uma cera muito top e... eu vou deixar o Instagram deles aqui, a lojinha deles, eles tem bastante fornecedores dos produtos vou marcar eles aqui, e eles também tem trabalho com toda a linha automotiva de limpar, de limpeza de carro, polimento, cera e... e é isso aí galera, a gente vai estar nos próximos vídeos, vamos usar elas na miniatura e a gente vai mostrar aqui para vocês valeu a empresa Lincolns, valeu Marília, e tamo junto, cera top de qualidade em galera, vamos usar as nossas miniaturas e vamos mostrar para vocês valeu a empresa aí, valeu pelo apoio, e tamo junto galera, deixe seu like, seu comentário e valeu, adquira já a sua cera de carnaúba Lincolns tamo junto, um abraço Música